E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas aí o que que aconteceu? Voltando pra história. A bonita lá que foi a vencedora do BBB, porque as pessoas falam, mas só você fala. Mas é claro, tá cheio de contrato, ela não pode falar. Ela não pode falar, senão ela entra em confusão, ela entra em polêmica e aí as empresas recuam. Que água. Né? Não, tô com água aqui. Então as empresas recuam. Aí por isso que fica só eu falando, assim como foi com as filhas do Marcos Paula, assim como foi com Flávia Alessandra. Eu falei pra elas, que eu vou já contar essa história aqui, pra que vocês entendam e pra que eu conte com as minhas palavras, porque eu fiz história, mas aí a imprensa fica ligando, tem que desenhar, ainda tem essa. O jornalista de hoje, você tem que desenhar pra eles, colorir, pra eles entenderem que aqui o verdinho da folha é... Mas meu amor, mas não vão, não é porque quer, porque o clickbait, olha lá, o cara quer o assunto pra dar click pra ele, pra ele chegar pro chefe dele na redação. É. Nossa, foi bem a sua matéria. Dane-se o conteúdo. Querido, você viu que eu fui o artigo mais acessado da FIrba? Dane-se o conteúdo, é uma merda. Mas meu amor, hoje tá assim. Você sabe que eu sou o colunista mais acessado desse portal, e o conteúdo é cachorro, come cu de morcego, você fala, caralho, claro que você quer saber o que aconteceu. Foda-se. Tudo bem, desde que seja verdade. Mas nego não dá nem ideia. É, você entra no clickbait, exatamente. Desde que seja verdade. Ah, nego quer que se foda. Aí tá. O enlace é, fui o mais acessado, bonitana. Exatamente, é. Se eu tenho uma audiência, não se mete comigo. É, tá nesse nível. Aí, aí, eu revoltada com aquele DJ que foi, tava preso, saiu agora. Porque eu vi aquelas cenas, né, batendo na mulher. Porradaria. Porradaria, criança do lado, a mãe no meio, a omissa, né, por uma série de razões. E aí, eu... Você ficou muito puta. Puta da vida. Porque eu peco no conteúdo, não é na forma. Na forma. Eu nunca pequei no conteúdo. Eu olho, vejo, revejo, falo, não. Faria de novo. Aí, você vai lá e... A forma é que eu peco. Pelo meu senso de justiça, aguçadíssimo. Aí, eu falei assim, esse cara, não pode ganhar um dinheiro a mais, que já vem fazer paraibada. Não, não, não. Foi bem, eu falo paraibada. Acusada de xenofobia. Aí, vem a bonita do BBB, que canta. Porque a Globo botou pra cantar com todo mundo. Estou virou estrela. Eu sei de uma cantora que foi lá boladíssima, porque tinha que cantar com ela, mas foi. Porque o povo faz o que não tá afim. Então, vamos ver com quem cantou com a Juliette, que eu vou chegar com quem. Eu conto aqui, quando terminar aqui no final, você vai saber. Não, mas dá para saber aqui. Aí, foi um monte já, um monte lá no Caldeirão, sei lá onde. Aí, ela virou e falou assim, gente, por que magoou a gente? Isso é xenofobia. Quando eu vi ela fazer isso, eu contei até três bolas. Um, dois, três, me fudiu. Meu sangão, é. Um, dois, três, vi a pica entrando com cerol. Já se ligou. Eu relaxei e falei, mete. Relaxa e goza, né, Marta Sublizinho. Vai com tudo, filho. Vai com tudo. Mas lá na frente eu te pego. Vai que eu me fudir. Respirei, fui no chuveirinho, lavei o cu sangrando. É, porque não tinha jeito, cara. No dia seguinte, eu falei, vamos embora, sem manteiga também, porque aí não é justo. Né? Bom em conta de dois. Aí, ficou quietinha. Por quê? Porque tem uma equipe, tem várias campanhas. As empresas hoje se impressionam com qualquer coisa, né? Que eu tô fazendo um trabalho pra abrir o olho do consumidor. Não sai por aí comprando qualquer YouTube, comprando qualquer pessoa que diz que vai te fazer rico, que vai te fazer magro, que vai... Eu tô fazendo um trabalho fudido em cima disso. Porque as pessoas são muito carentes. As pessoas estão muito carentes de quem fala bonitinho. Acreditam em qualquer coisa. Comprando qualquer coisa. E não é só isso. É verdade. Eu acho que as pessoas, elas se iludem. Exatamente. Elas querem o resultado rápido. Tudo é rápido. Tudo é o começo pro final. Ela queria tão rápido que ela queria o pé. Não existe, né, cara? Você era no cu. Mas não existe. Mas entendeu como é que é? Não existe. Mas todo mundo tem a mente de que vai começar um curso, já pensa no final. Igual você. Quero ser atriz de novela. Peraí, vamos entender o que é arte cênica. Mas eu fui entender, fui fazer, fui estudar. Sim, mas porque você se fudeu já no vamp, já volta pra final da fila, você foi lá e teve que... Mas você tá entendendo? O processo é que ninguém quer. Não, mas ali é o seguinte. Mas deixa eu lhe falar. O processo é o, né? Mas pode falar coisas aqui, terríveis? Lógico. A vontade. Amor, eu tinha dois caminhos. Voltar pra fazer o meu curso e fazer o caminho certo? Ou chupar o pau do dono da agência de seguração? Dia seguinte, eu tava lá na língua de apoio, já. Você tinha dois caminhos. Então entendam, gente. É verdade. Entendam. Cadê as câmeras? Entendam os caminhos, tá? Eu escolhi o mais difícil. E fiz meu muro de arrimo. E hoje, pra me derrubar, tem que ser muito filho da puta pra me derrubar. Aí, tá. Vem, não sei o quê. E aí, processo. Por xenofobia. Um crime racial. Seríssimo. Aí, porque tá na moda, Elba Ramalho faz couro. Aí, não sei mais quem faz couro. Aí, o Daniel Alves faz couro. Aí, eu chamei o Daniel Alves na chincha, né? Falei, vamos conversar, garotão, sobre isso? Quer falar? Tô à disposição, né? Quer falar, vamos lá. Porra nenhuma, não vem. Agora, deixa eu te falar. Mari Paraíba, tá no sobrenome dela? Jogadora de vôlei? Não tá. Hulk Paraíba. Tá no sobrenome dele? Jus Venil? Não, não, não sei como é que é o nome dele. Não. Passaram-se alguns dias, um seguidor meu me mandou, Dona Juliette, lá na parede. Falou, gente, tô aqui finalmente, tô aqui paraibando. Pode? Pode falar, tô aqui paraibando? Então, o que que é isso? Então, é muito foda isso, cara. Isso é foda. Isso é foda, cara. Isso é foda. Aí, você responde, crime por xenofobia, você é condenada criminalmente, por chamar Felipe Neto de merda. Eu nunca vi isso ser crime. E multado em 126 mil reais. E por aí vai, meu amor. Aí, eu te digo, não é seletivo não, a paradinha? Aí, se você não tiver culhão, se você não veio do sertão, se você não for descendente de maria bonita, se você não sucumbe? Na hora. Na hora. É que você viu a casca da melancia servindo para o jantar, né? Foi, meu amor. Mas não só vi, aqui também. Eu não passei fome no sertão, mas eu passei fome no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, eu tive proposta para tudo que você possa imaginar. Acredito. Mas me mudo. Desde coisa boa até coisa ruim. Mas aí, a corda da dona Luzia aqui, ó, nas costas. Pá, pá, deslapada. Se não fosse aquelas lapadas. Quer dizer, gente, bater, dá certo. Tá louco? Chineladinho na bunda, dá certo. Tô zoando, tô zoando. Hoje em dia, tô muito preso. Porra, eu apanhei pra caralho também. Mamangueirinha e bola, que delícia. Nossa, o sandálio de goiabeira dói. Eu tomava cada lambada do meu pai, bicho. Porra, a azalé era top five. A azalé doía pra caralho. Aquela queimada que o olho fazia assim.